Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo fora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola O irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro É, que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver custeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro É, que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro É, que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro E nem sozinho no escuro E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado Nem no passado Nem no passado A princesa A princesa Passando em todo mundo afora Valeu! 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 Parabéns, Júnior! Parabéns, Valé! Parabéns! Tudo bem, filho? Tudo! Você está bem? Eu estava vendo a hora que essa saia ia parar no pescoço Eu também, viu? Eu fiquei assustada! Vai sexy, vai sexy! Subindo! Deixa eu ver aí! Agora? Foi demais, eu achei! Ah, meu Deus! Mas deixa levantar, tudo bem! Não, mas tem que levantar! Todo mundo tem, né? Vai se levantar do Zé Messias, ninguém vai gostar! Di, fala aí, Di! É sempre bacana você! Apesar de a gente ter tido um pequeno probleminha no começo, né? Mas acho que fez fé e fez jus às suas primeiras apresentações É o seu estilo, você representa isso bacana Tem um sorriso na face que levanta todo mundo, levanta a galera Brilha, brilha, brilha! Isso é legal! Você brilha, legal! Está brilhando! José Messias! Você tem uma história muito bonita no programa até agora Hoje não foi tão bonita quanto das outras vezes Eu lamento, porque o quadro teve tudo pra... É opinião dele, é de vocês! É opinião, eu acho que você não foi tão bem quanto das outras vezes É por isso que eu fiz um programa aqui com o auditório escolhendo Porque vocês falaram... Nós precisamos aqui sete, vocês escolheram duas Não sei sete, se não fosse por vocês A outras cinco vocês iam fazer... Da mesma forma É né, Marcos Maynard? Pode falar Bom, eu... Fê, né? Eu adorei Nós dois adoramos Eu adorei Eu também Eu adorei Adorei Hoje o negócio está muito difícil, está complicado Porque teve uma aqui que cantou Que foi a Irreverência Essa aqui foi a Sexy Mas olha, ô Fê Eu adorei Você Sabe, vendeu com o peixe todo A minha irmãzinha Marina Que canta essa música Que fez essa música famosa Ela, se ela estiver assistindo Ela vai adorar de ver você cantando Tenho certeza que a Marina vai adorar Eu vou dizer uma coisa pra você Adorei Auditório Arrasou, não arrasou? 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 Flora Auditório adorou Todo mundo adorou Eu também adorei É... É claro que eu lembro muito das apresentações anteriores E esse... Esse rock and roll que você tem Fica sempre muito presente Hoje acho que o repertório É aquele que não... Não deixa você explodir tanto Mas eu acho você muito boa Parabéns Luiz Você acha ela muito boa? Demais Sensacional Foi um verdadeiro show Que você deu aqui Como das outras vezes Parabéns Brilhou Brilhou? Claro Vem cá, vem cá Eu fuscou até aqui